Saudações, Delice! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. É eu, Alan, de volta aqui. Dessa vez, a gente vai conversar sobre notícias de Devil May Cry. Exatamente, meus amigos, pois temos aqui muitas novidades sobre o Devil May Cry, sim, para poder comentar com vocês acerca do gameplay, entre outras coisas, que saíram em uma entrevista feita com o Hideaki Itsuno, né, que é o diretor do game, e saiu lá no Reddit, cara, numa thread que o pessoal postou lá, que foi traduzida pelos usuários do próprio fórum, e a gente vai comentar cada um desses tópicos aqui com vocês, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube! Então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alan, nós temos aqui muitos tópicos que foram traduzidos dessa entrevista aí com o diretor de Devil May Cry, e eu te passo a palavra, como de praxe, meu amigo, para poder começar a citar aqui o primeiro desses tópicos para a gente poder conversar a respeito. São 12 pontos no total, se eu contei direito aqui. Eles revelam aspectos bem interessantes de gameplay e tal. Na verdade é um Q&A, né? Perguntas e respostas. Não tem nada de spoiler, de data mining ou coisa assim. E o primeiro tópico ele comenta de um aspecto de gameplay do V, que triângulo controla o Shadow, o quadrado, o Griffon, e o Nightmare ele é submonado, ele é invocado pelo L1. Então, usuários de Xbox troquem de ângulo por Y, quadrado por X e L1 por LB. Além disso, falando do Nightmare que você comentou aí agora, é dito aqui que ele vai ter aparentemente 3.5 metros de altura. A gente viu lá no trailer realmente que ele é um bichão bem grande, né, cara? Que eles especificaram mais ou menos qual seria a altura dele, a gente vê ali em game, né? No demo, aquele boss que a gente enfrenta no demo que a gente joga o Nero, ele é do tamanho do Nightmare, né? Dá para ter uma noção ali que é gigante, cara. E aí ele fala que, de acordo com o artigo, né, o terceiro tópico, a parte do single player que a gente viu até agora, que foi compartilhado, que tem o Nero e o V, ele diz respeito às missões 3 e 4. Se a gente for pegar os trailers, as partes de gameplay e tudo mais, é bem o começo do jogo. Tem muita coisa para rolar ali ainda. Exatamente, cara. E essa parte do gameplay compartilhado que a gente viu aí de dois personagens, que já foi dito que terá um co-op, né? Só que tem algumas informações que a gente ainda não sabe se é oficial, mas diz respeito a serem algumas missões específicas, entendeu? Parece que não serão todas que irão possibilitar o gameplay compartilhado aí. Então a gente vai ter que esperar mesmo para poder ter uma confirmação. O que seria um tanto estranho, né? Se o jogo vai ter co-op, você colocar apenas algumas missões compartilhadas, ia ser um tanto estranho, né? Eu acho que é meio bizarro pensar nisso, ainda mais que eles estão querendo fazer um multiplayer tipo o Dark Souls, que o cara entra no meio da partida ali, quando você está jogando. Então você está jogando online, o cara vai lá e, bum, aparece na partida com você. Pensando desse jeito, não sei se ficaria tão zoado assim, porque você está jogando a sua campanha normal e aí um outro player aparece no momento oportuno ali. Mas seria bem mais legal se você pudesse começar o jogo com os seus amigos e ir jogando, entendeu? Até o final. Isso é muito melhor. É bem mais divertido. O tópico seguinte aqui, cara, diz respeito a uma dúvida que os fãs têm levantado aí desde o anúncio de Devil May Cry 5, porque foi dito que ele se passa depois de Devil May Cry 2, né? Que é dito aí na cronologia ser o último game da série. E nesse Q&A que rolou aí, foi dito em um desses tópicos aqui que a razão de ele se passar após o Devil May Cry 2 vai ser explicado no Devil May Cry 5. Isso aí é muito interessante. Obviamente, poder esclarecer essa questão para todo mundo, né? Ele fala que vai ser esclarecido durante a história, no decorrer do jogo. Foi uma estratégia muito interessante de falar para o cara, então, não pergunta. E uma outra informação bem interessante aqui, cara, foi dito que com base nos testes internos, né? No Quality Assurance que o jogo tem lá para o pessoal encontrar bugs e tudo mais, que eles fizeram até o final, obviamente, para poder testar todos os aspectos do jogo, missões e tudo mais, foi contabilizado o que ele terá por volta de 15 a 16 horas, cara, para poder ser completado aí. O que é um tempo bom, levando em consideração o estilo de gameplay que o Devil May Cry é e o seu storyline ali também, entendeu? Além de que serão três campanhas aí para a gente poder acompanhar, né? Como já foi dito anteriormente, a gente vai passar pelo Nero, a gente vai passar pelo V e pelo Dante também. 15 horas, três campanhas, dá uma média de cinco horas para cada campanha. Cinco horas jogando com cada personagem é um tempo legal, dá para você aproveitar um pouco ali, mas precisa ver se esse vai ser o total ou se vai ter... ou se está excluindo as missões paralelas, que provavelmente vai ter. E aí, adicionando essas missões paralelas, provavelmente vai estender bem mais. Mas 16 horas é um tempo razoável de campanha. E levando em consideração que a gente vai ter outros modos de jogo para poder aproveitar aí, né? Como aquele modo de treinamento bem robusto que eles já disseram que vai ter para a gente poder treinar os combos em determinados inimigos. Então, a gente não vai ficar com aquela sensação assim, tipo, cara, eu joguei pouco com esse personagem e não deu para poder masterizar ele. Você tem o modo treino ali, você pode ir lá, experimentar o personagem, brincar com ele, experimentar os combos e depois ir para a campanha já com um pouco de entendimento sobre como funciona o gameplay do personagem, entendeu? No próximo tópico, o Itzuna, ele fala que eles queriam fazer um jogo que se parecesse com um filme de Hollywood. mais especificamente com o filme dos Vingadores. Eu fico imaginando como é que seria isso. Eu entendi nessa questão de ele fazer uma história como se fosse um filme de Hollywood e eles simplesmente citaram, né? De acordo com o Q&A aqui, a tradução, os Vingadores como exemplo. Eu acho que é no sentido, assim, de ser uma história grande, ser uma história envolvente, ser uma história, assim, que irá ao mesmo tempo nos chocar, nos emocionar e deixar a gente empolgado para caramba pelo que está por vir. Sem falar do fotorrealismo aplicado ao jogo também, devido à nova engine gráfica que eles estão utilizando aí, né? Do Resident Evil 7, que deixa tudo ainda mais bonito, as expressões melhores. Então, eu acho que foi nesse sentido aí que ele quis dizer. Eu acredito que você tem razão. Mas no lance de criar momentos da história que gerem um grande impacto no jogador. Eu acredito que deu você por aí também. E um tópico seguinte aqui, o Itzuna também, ele comenta, cara, sobre a possibilidade de adição de novos personagens, né? No jogo, que a gente só tem três no momento para a gente poder jogar. Mas, de acordo com ele, conforme o sucesso do jogo, a repercussão dele e os pedidos dos fãs, né? Se tiver muita gente requisitando mesmo que sejam adicionados novos personagens, eles podem pensar no assunto. Imagina só aí, uma Lady jogável, uma Trish jogável, o Virgil, alguma coisa do gênero. Cara, ia ser muito louco. Nossa, o Virgil ia ser muito bom. Eu sou fanzaço do Virgil. E seria muito interessante, eu não sei, isso aqui eu só estou especulando mesmo, e também é uma opinião particular minha, um desejo meu, que eles lançassem DLCs, se foi o intuito deles, com histórias à parte para poder contar de algum desses outros personagens de repente, porque eles fizeram isso lá no DMC, que é o reboot, com uma DLC específica do Virgil, cara, que eu achei muito legal, que foi um pós-história do Dante ali. Sim, eu acho que seria muito interessante eles adicionarem esses conteúdos, trazendo a história do ponto de vista de outros personagens ali, da forma como foi o Virgil Don Fox. Tem muita gente que gosta da Lady, tem muita gente que gosta da Trish, tem personagens que foram pouco explorados, por exemplo, aquela mina do The Volume Cry 2, essa mina de cabelo vermelho, que eu esqueci o nome dela agora. Então, poder pegar esses personagens aí, e trabalhar melhor eles dentro da franquia, dar uma revigorada, uma repaginada, apresentar de uma outra maneira, eu acho que tudo isso é muito válido, é bem interessante, e galera, vamos fazer barulho então, para ter muita coisa para a gente nisso aí. Exatamente, cara, e os próximos tópicos aqui, eu acho que eles meio que se complementam, que diz, que a gente vai poder carregar até oito Devil Breakers no cinto do Nero ali, que a gente já pôde ver na demo, que ele tem até quatro, então a gente deve fazer upgrades e tudo mais, para poder carregar os oito. E é dito também, meu querido Alanios, que à medida que a dificuldade do jogo aumentar, a quantidade de Devil Breakers que a gente vai encontrar no cenário, vai diminuir, meu caro, e eles disseram que isso é para poder encorajar o gerenciamento desses recursos, dos Devil Breakers no caso, e também o combate estratégico. Quando a gente fez a live de Devil May Cry, eu já tinha reclamado do Devil Breaker, tinha reclamado do lance de ser descartável, porque o que a gente tem como referência de Devil May Cry, é uma jogabilidade onde você se preocupa mais em sobreviver e fazer uns combos insanos, do que realmente ficar pensando, devo usar esse negócio aqui agora ou não? E esse braço aqui, será que você usa ele e na hora que chegar no boss vai fazer falta? Quando eu estava jogando a demo, eu cheguei no boss sem ter usado nenhum braço, tá ligado? Porque eu fiquei, caramba, e se precisar? Vou ficar guardando, eu vou usar aqui e tal, eu vou ficar guardando. Isso restringe muito, na minha opinião, é algo que acaba minando um pouco o que a gente espera de Devil May Cry. E adicionar essa visão estratégica, ela é legal? Sim, ela é muito legal, mas eu não sei até que ponto ela entra no tom do Devil May Cry. O meu entendimento, assim, eu curti muito essa mecânica dos Devil Breakers e tudo mais, já até tinha comentado anteriormente, eu acho que isso é só uma dificuldade adicional que eles vão colocar aí no gameplay do Nero, entendeu? Porque assim, a gente tem duas formas que foram reveladas até o momento, pelo menos, entendeu? De como a gente perde esses Devil Breakers, que é, quando a gente está utilizando ele ali no momento e toma uma porrada, a gente perde aquele Devil Breaker específico, ou então a gente pode explodir ele automaticamente, pode apertar acho que o L1, se eu não me engano, a gente vai e explode o Devil Breaker do inimigo, e a gente também pode usar aquele ataque especial, que a gente carrega ele, dá um super ataque no inimigo, e aí ele esquenta, ele fica danificado, aí o Nero tem que trocar. Na verdade, são até três formas, eu falei duas aí, de você perder o Devil Breaker. Então, ao meu ver, é uma questão de tipo assim, toma cuidado na hora de usar o Devil Breaker, se você tomar uma porrada, quando você estiver usando, você vai perder. Eu acho que eles vão ficar em cima dessas três, e aí a minha maior reclamação, é o lance de que para você trocar, você precisa explodir o negócio. Eu acho que podia só trocar. Eu não tenho nada contra você vai usar, o cara te bate e o negócio estoura, eu não tenho nada contra você usar aquele especial fodão, lá o negócio explodir, dá para entender. Agora, por que tem que explodir o negócio para trocar de braço, entendeu? Para mim não faz sentido. Isso aí realmente não faz muito sentido mesmo não, o Nero é um cara inteligente, ele não precisaria explodir o braço, ele poderia simplesmente ir lá no slot, ele mesmo pensando como um personagem, como se fosse uma pessoa. Vai ali no cinto dele, tira o braço, coloca ali, pega outro braço e coloca. É possível? Essa é a ideia. Então, não tem por que perder o braço, só porque você vai trocar. Vamos esperar para poder ver, porque houveram muitas reclamações, eu acredito, a respeito disso, entendeu? A gente é um dos que reclamaram aqui também, porque seria legal se pudesse trocar simplesmente o braço. E os últimos dois pontos aqui, Alanis, para a gente poder mencionar rapidamente, o Itsuno falou também que terão armas escondidas no jogo, que a gente vai poder encontrar, para poder usar aí. E no que diz respeito à história, o Itsuno diz também que um tema abordado lá no Devil May Cry 1, vai ser passado também para o Devil May Cry 5, meus amigos. Então a galera aí que é fã de Devil May Cry 1, pode esperar uma coisa bem emocionante aí para vocês. Essas são todas as informações que a gente tem para poder passar para vocês, meus amigos, desse Q&A que a gente pegou aqui no Reddit. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de comentar aí embaixo, o que vocês acharam de todas as informações, o que vocês acharam da nossa opinião, principalmente sobre os Devil Breakers aí, se vocês concordam com a gente dessa questão da troca, e o que vocês acharam de tudo no geral, cara? Vocês estão empolgados para o game, com base nessas informações e com tudo que foi liberado agora? A gente vai gostar bastante de discutir isso aqui com vocês nos comentários, não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostoso, seu dois molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, é? Fomos! Fomos!